Neste ano, o Dia dos Direitos Humanos acontece em um momento que nunca podemos esquecer. A Covid-19 nos surpreendeu e avalou o nosso mundo. Uma tragédia, seguida de uma oportunidade extraordinária de nos recuperarmos melhor. Este Dia dos Direitos Humanos é um chamado à razão, um apelo a todas e todos nós para aproveitarmos esta oportunidade e construirmos o mundo que queremos. Para isso, devemos aceitar as lisões desta crise. Primeira, acabar com qualquer tipo de discriminação, como as condições de saúde pré-existentes que tornam os indivíduos mais frágeis, as lacunas no respeito aos direitos humanos, tornaram a sociedade como um todo mais vulnerável. Se alguém está em risco, todas e todos estamos em risco. A discriminação, a esclação e outras violações dos direitos humanos prejudicam a todas e todos nós. Segunda, reduzir as desigualdades. A proteção social universal, a cobertura universal de saúde e outros sistemas de garantia dos direitos fundamentais não são luxos, pois mantêm as sociedades em pé e podem moldar um futuro mais justo. Terceira, encorajar a participação, especialmente dos jovens. Todas as vozes têm o direito de ser ouvidas. Quarta, aumentar e intensificar nossa determinação e esforços para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, uma agenda concreta para os direitos humanos universais. Isto não é apenas o certo a se fazer. É o mais inteligente a se fazer. E a única maneira de fazê-lo é defendendo os direitos humanos, porque os direitos humanos geram sociedades justas e resilientes. Elas são a resposta a esta crise humana. Como emergência climática, a Covid-19 nos lembra que estamos juntos, unidos como uma única humanidade. Devemos agir. Trabalhando juntos, podemos nos recuperar melhor. Com solidariedade, podemos construir um mundo mais resiliente, sustentável e justo. Junte-se a mim na defesa dos direitos humanos. 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 Junte-se a mim na defesa dos direitos humanos.